Gente, tudo bem com vocês? Hoje é o dia tão sonhado que a gente vai comprar nossa geladeira, gente. E acho que eu não vou gravar lá porque, né? Eu tenho vergonha. Então, se a gente, se tudo der certo pra gente trazer hoje, porque infelizmente a loja não entrega, né? A gente tem que pagar frete. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Quando a gente chegar aqui, eu mostro tudo pra vocês. Estamos indo lá. Estou aqui, né? Minha roupinha assim de manga porque tá bem frio hoje. Aqui em Porto Velho. E eu tô cansada que eu cheguei de trabalho. Meu Deus do céu. Cheguei de trabalho quatro e pouco e tava ali pagando as contas. E a gente vai lá, viu? Aí qualquer coisa, eu mostro pra vocês. Vamos chegar. Olha aqui, ó. A gente pagou o vizinho pra trazer, né? Porque a avó ela não entrega. Então, ele cobrou 70 reais, gente. É sério. Meu xodózinho. Vou virar a câmera pra vocês verem. Ela é da Consul. Aí agora a gente vai botar ela ali pra cozinha. Aí essa aqui a gente vai... Ai! A gata tá no meio. Aí essa aqui a gente vai... Eu vou lavar ela amanhã. Eu nem... Amanhã que eu vou fazer as compras aqui em casa. Nem comprei nada. Ela tá na situação precária, ó. A bacia já tá quebrada. Deixa eu ligar aqui. A luz. Ó, toda enferrujada. O bichinho tá feinha. Essa geladeira, ela vai fazer 11 anos. A cara do Wilson. Tá feliz, meu bem? 11 anos, gente. A geladeirinha nunca deu problema. Aí... Graças a Deus. Tô feliz. Aí a gente comprou de inox. Eu não queria branca, né? Queria de inox. Aí a gente comprou o bebedouro. A gente não. A gente comprou o bebedourozinho da IBBL. Pensa. Ai... Liberdade, gente. A gente tem um bebedouro em casa. Porque toda vez eu deixava as garrafas com um pouco de água e eu se brigava. Mas assim, o nosso fogão também é de inox. Só que esse fogão aqui é só por enquanto. Aí a gente tá fazendo o quê, gente? A gente já tá comprando o tijolo da nossa casa. A gente já comprou 3... 4 milheiros e meio de tijolo. Agora, dia 20 de dezembro, a gente vai comprar mais um milheiro e meio pra fechar os 6 milheiros. E pronto. Aí, janeiro, se Deus permitir, nós vamos comprar o material básico da casa. Que é areia, cimento. Ou pelo menos deixar comprado. E depois arrumar o dia do pedreiro. E assim vai, gente. Só sei que as coisas vão aos poucos, né? Aí a gente tava pensando em comprar a geladeira depois que a gente mudar. Só que o... O Luiz falou assim... Ah, melhor a gente comprar logo. Quando a gente mudar, a gente já vai ter pago algumas parcelas, né? Quase metade. Então, pelo menos eu já tenho a geladeira, que é a coisa mais cara. Porque quando eu mudar, eu quero fazer minha bancada e quero comprar um fogão de indução. Então, o fogão de indução não é muito barato, é meio e pouco, né? Então, vamos investir na geladeira, que é uma coisa que a gente tá precisando. E eu quero começar a fazer marmitinha pra gente comer mais saudável. Deixar pronto, marmitinha pronta. Ainda mais que a gente trabalhe nessa correria. Pra só chegar e esquentar. Fazer assim, a marmitinha, cozinhar uma vez na semana e congelar. Então, essa geladeira é ótima. A minha não cabe nada. Eu compro, eu faço um quilo de feijão, ó. E mal cabe aqui. Então, é isso, gente. Vamos desembalar e mostrar pra vocês. Agradecer a Deus, né, gente? Tô feliz demais de ter conseguido comprar nossa geladeira. Meu Deus. As calcinhas. Comprar nossa geladeira. É um sonho, assim, que a gente tinha faz um tempinho já, né? Que eu segurei com essa o máximo que eu pude. Porque geladeira não é barato. Geladeira é caro. Mas a que eu queria era essa mesma. Olha o meu tamanho, a diferença. A que eu queria mesmo era de inox. Ai, meu Deus. Aí, essa aqui... Nossa, eu já tô achando essa minúscula. Essa aqui eu vou... Amanhã, quando eu chegar do trabalho, eu vou lavar ela. Pode ser que eu chegue e ela esteja lavada, né? Que o riso tá de fome. Vou lavar ela amanhã. E já passar pro caro, né? Se ele for querer comprar. Senão, eu vou colocar no anúncio e vou vender ela. Mas, graças a Deus, gente. Essa é a nossa geladeira, meu Deus. Tá muito sequinha. Outro dia, agora a gente tá indo lá fazer as compras. Cortei meu cabelo um dia desse, ó. É, a gente tá indo lá fazer as compras. E quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Vou encher a geladeira e vou mostrar pra vocês como fica, tá bom? Quebrado, eu tô cansada. A gente fez compra por uns dois meses, né? Assim, questão do grosso e tal. Agora eu vou começar a arrumar. Né? Que é a pior parte que eu acho. Mas... Vamos ajeitar. Aí depois eu mostro. Eu vou separar as coisas pra caber no congelador. Tá tudo seco aqui em casa. Tinha mais nada. Tô mostrando ela de dia. Já é outro dia. Porque ontem eu tava muito cansada. Vou tirar essas plaquinhas, né? Coloquei aqui pro lado. E vou mostrar pra vocês como ficou em cima. O ruim dessa geladeira é que ela não tem luz na parte de cima aqui. Na minha opinião tinha que ter luz. Aí o que que eu fiz? Aqui é gelo, né? Claro. Aí aqui eu coloquei lasanha, bacon, coxinha da asa. Coxinha de frango, né? Aqui tem um pouco de feijão ainda. Aí a gente tinha comprado um pacote de toscana de frango, né? E a gente... O que que eu fiz? Eu coloquei de duas em duas assim, ó. Ui. Pra quando a gente for tirar, não ter que... Ai, meu Deus. Não ter que descongelar tudo. Taquei meu braço ali. De duas em duas não. De quatro em quatro, né? Toscana. Aí aqui atrás tem... Deixa eu ver o que que é isso. Calabresa. A gente comprou um pacote também. Aí tem peito de frango. Peito de frango a gente deixou inteiro. Aqui tem cheiro verde. Aí isso aqui, ó. O que que eu fiz? Comprei couve. Que eu vou fazer uma feijoada, né? Feijoada assim pra aqui, pra casa. Comprei couve. Lavei. Cortei. Botei aqui, ó. Ó a dica. Mantenho sempre verdinho. Aí eu fiz em duas porções. Pra gente poder... Não colocar tudo, né? Que é só nós dois. Aí quiabo também. Que eu amo quiabo. E eu só odeia, né? Eu comprei e coloquei assim, ó. Fiz em duas porções também. O quiabo. Tá só a pedra. Aí quando eu for usar, né? Eu tiro um e coloco no feijão e pronto. E não estraga. Mas, gente, gela muito essa geladeira. Meu Deus. Tô muito feliz. Graças a Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo. Não tá muito cheio porque... A gente comprou poucos frios, né? Aí eu coloco ali. Aí tem arroz. Ah! Tem em cima também. Eu congelei um arroz também. Aí aqui assim eu coloquei uma bananinha. Coloquei uns... Uns docinhos. Gente, a bacia dela é muito espaçosa. A bacia de baixo. Muito espaçosa. Aí coloquei aqui abóbora. Umas verduras, né? Um abacate. Aqui do lado coloquei vinagre. Vinagre é óleo, azeite. Que agora nós vamos usar azeite. Água de coco, leite. Ainda falta botar os ovos aqui que tá ali em cima. Uma cervejinha, né? Porque a gente também é filho de Deus. E é isso, gente. Ó. Eu amei. Eu tô simplesmente apaixonada. Minha nova consul. Meu Deus. A minha também, ó. É consul. Minha geladeirinha. Eu já vendi ela praticamente, né? Tô esperando a pessoa vir buscar. E eu quero comprar um armário. Vamos botar a minha panela e o liquidificador. Que eu tô sem espaço. E a bichinha tá aqui. Nossa. Minha bichinha já tá aqui. Eu fui muito feliz com essa geladeira. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu banho. Ó a moita que tá. O tamanho que tá. Eu tô esperando ver se eu consigo deixar esse cabelo cachear. Meu Deus do céu. E é isso, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.